Gente, presta atenção, tô no paraíso das pedras, eu tô enlouquecida. Cheguei aqui, tive uma aula hoje, ó, pra você que tá reformando, pra quem tá construindo, pra quem é ousado, pra quem é ousada. Ao invés de você colocar porcelanato, coloca a pedra que é pra vida inteira, ó. Pra você que de repente tá terminando sua área externa, porque é Natal, vai receber a visita, a sua tia, a sua amiga. Então aproveite e venha pra cá, porque tem 15% de desconto numa pedra que é simplesmente sensacional, que é o basalto ferrugem. Gente, 15% de desconto pra você deixar o seu home t-shirt. Dá uma olhadinha nas imagens, olha que coisa linda. Pra você deixar o seu espaço gourmet, a sua cozinha, simplesmente sensacional e fantástica, ó. E o mais importante é que eles entregam em qualquer lugar. Baixada Santista, aqui em Guarulhos, em São Paulo, não importa onde você esteja, entra no site agora, que é www.paraísoedaspedras.com.br. Ali você vai poder ver tudo que eles têm, a quantidade de pedras e os produtos. Pra você que é cliente Shop Tour, 3% de desconto. E em todos os produtos, aproveite, Paraíso das Pedras, sua casa, seu apartamento, sua chacra, sua fazenda, sua casa de praia vai ficar simplesmente sensacional. Vem!